Olá, tudo bem com você? Comigo tá tudo joinha, graças a Deus, mas hoje eu trouxe uma novidade muito legal pra você, minha amiga, que é esse porta-lapes, formato de botinha, que é muito gracinha, dá uma olhada no nosso passo a passo de hoje, vai ser essa gracinha aqui, tá certo? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe um like bem legal aqui pra mim, se você já gostou da ideia. Então, outra coisinha que eu queria falar pra você, minha amiga artesã, que tá com muita dificuldade pra vender o seu artesanato, eu tenho uma dica muito legal no final desse vídeo. Então, assiste esse passo a passo até o final e eu te espero lá pra mim te dar uma dica muito legal, que você vai fazer muito sucesso, vai vender muito o seu artesanato. Mas, pra isso, você precisa assistir esse vídeo até o final, aí eu te conto como você vai fazer isso, ok? Então, vamos ao passo a passo. Bora, então, começar o nosso passo a passo de hoje, que é o porta-lapes de tênis. Bom, eu vou disponibilizar pra vocês o molde, tá? Aqui na descrição desse vídeo. E vamos precisar de EVA, das cores da sua preferência, tesoura, uma bolinha de isopor. O tamanho, eu não sei exatamente esse tamanho, tá? Mas, você pode levar o molde da solinha do... do porta-treco, do porta-lapes, que é a solinha, e você medir a bolinha lá, foi assim que eu fiz pra achar o tamanho da minha, ok? Aí, você vai imprimir, vai recortar e riscar no EVA e cortar todas as partes. A bolinha, nós vamos cortar ela no meio, e depois vamos cortar a outra metade, assim como eu estou fazendo no vídeo, ok? Muito bem. Vamos pegar a parte de EVA branca, que eu mostrei no início do vídeo, e vamos passar no ferro, por alguns instantes, com o papel por cima. Ela vai ficar molinha, tá vendo? E você vai poder modelar essa metade dessa bolinha de isopor, que nós recortamos da maneira que eu estou fazendo. Tá? Você vai pegar um quadradinho de um EVA branco, vai pegar um pedaço de papel, qualquer papel, e vai passar o ferro pra amolecer esse EVA. Aí, depois que modelar, vamos cortar o excesso e vamos colar na bolinha de isopor. Vamos pegar a solinha, já recortada. Nós recortamos duas vezes, tá? Esse molde da solinha, e vamos grudar uma na outra, pra ficar mais forte, né? Mais espesso, porque o EVA é muito fininho. Aí, vai dar uma estabilidade melhor. Ó, certo? Assim como eu fiz agora. Muito bem. Vamos pegar essa bolinha já encapada no EVA branco, e vamos colar na solinha. Certo? Muito bem. Até aí, bem fácil, não tem segredo algum. Vamos pegar essa parte maior, que já recortamos da cor da sua preferência, e a outra parte, vamos colar uma na outra. Tá vendo? Bem simples, não é? Muito bem. Até aí, tá tudo certo, né? Feito isso, vamos tirar algumas rebarbas, que tiver, tá vendo? Ó, vamos acertar, deixar bem bonitinho. Feito isso, agora vamos colar essa parte na solinha, que colocamos já a nossa bolinha de isopor. Vamos medir antes de colar, pra ficar bem centralizadinho, pra não ficar torto, tá vendo? Ó, vamos medir, pra ver se tá tudo certinho, pra iniciar a colagem, tá? Se não, você não fizer esse procedimento, o tênizinho vai ficar torto. Aí sim, depois de medido, vamos iniciar a colagem. Vamos passar cola em toda a volta. Vamos certificar se realmente está certinho, né? Pra dar o andamento da cola. E vamos iniciar, ó. Vamos passando cola na beiradinha da sola, e vamos colando. Bem fácil também esse passo, tá bom? Muito bem. Vamos colando aos poucos, tá? Vamos fazendo por partes, pra cola quente não secar. Muito bem. Agora vamos ver se tá tudo certinho. Ó, encaixou, tá vendo? As medidas estão exatas, não vai ter erro nenhum. Agora vamos colar nas laterais, como eu estou fazendo agora. Agora vamos unir no meio, tá vendo? Vamos passar cola também, e vamos unir. Já está, já com formato de tênis, tá vendo? Ó, muito gracinha. Agora, você vai escolher, eu escolhi a cor azul. Eu ia colocar as duas, a gente desculpa o Samuca. Não tem um vídeo que ele não quer sair latindo dessa maneira, tá bom? Mas vamos continuar. Como eu havia dito, vamos escolher uma cor que contraste. Vamos colocar, essa tirinha, ela tem mais ou menos um centímetro, tá bom? Eu escolhi a cor azul, ia colocar as duas cores, mas eu achei que ia ficar muito grande, então eu resolvi colocar somente o azul. Então, é uma tirinha de um centímetro, e você vai medindo e colando, pra ver se chega até o final. Tá? Eu cortei mais ou menos o tamanho do EVA mesmo, tá? Dá certinho na botinha, no tênis. Ainda até sobra um pedacinho, tá vendo? Muito bem. Vamos tirar o excesso. Agora, se você quiser colocar duas faixinhas, você faz meio centímetros cada uma. Aí, vai ficar bem legal, tá bom? Fica a seu critério, você vai usar a sua criatividade. Bom, o próximo passo... Nós vamos colocar esse outro molde aqui atrás, tá vendo? Que é o acabamento. Tá vendo? Então, no finalzinho, vai ficar aquela emenda, esse molde, essa pecinha onde vai esconder. Pra ficar um ótimo acabamento. Eu resolvi fazer uns pontilhadinhos, parecendo costura. Isso é opcional, tá bom? Eu usei uma caneta permanente. Ou pode ser também uma canetinha normal. Eu achei que deu um charme, né? Pronto. Agora, o que vamos fazer? Os furinhos. Eu tenho um furador, se você não tiver, pode ser com tesoura mesma. E vamos marcar aonde nós vamos fazer furos. Eu fiz oito furos de cada lado. Tá? E você vai medindo um furinho, mais ou menos, na mesma direção, pra não ficar torto. Então, você vai fazer oito marcações de cada lado. Eu tenho esse furador aí, que é bem prático. Se você não tiver ele, você pode fazer com um furador com a tesoura mesmo. Você vai fazer e vai abrir mais um buraquinho, tá? Como eu tenho esse material fácil, então, eu preferi usar. Tá vendo? Ele é bem prático, esse furador. Eu uso bastante. Se você já está gostando da ideia, se você já está gostando do vídeo, minha amiga, deixa seu like aqui pra mim, que vai ajudar bastante o meu canal a crescer. Eu sempre peço pra você deixar seu like e também o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz e muito honrada em te responder. Bom, o próximo passo, nós vamos colocar a linguetinha no tênis, tá? Que é a última peça que nós temos aqui, olha. Vamos passar cola e vamos colocar a linguinha do tênis. Olha que graça que já está ficando isso. E aproveitando, se você não é inscrita no canal, você se inscreva agora e ative o sininho. Porque toda semana, terças, quintas e sábados, tem vídeo novo no canal. Agora, nós vamos fazer uma tirinha de mais ou menos meio centímetro, pra fazer o acabamento em cima. Olha, já dá um outro charme, né? Você pode usar uma outra cor, pra dar um contraste. É o que eu falo, você vai usar a sua criatividade. Agora, nós vamos precisar de uma fita de cetim de um metro e trinta, mais ou menos. Eu usei a número um, tá bom? E vamos fazer o entraçamento que a gente fazemos no nosso tênis. É a mesma coisa. Tá bom? Pronto. Já fiz o trançado. Agora, você, se ficar muito grande essa fita, você vai tirar o excesso. Não precisa amarrar, tá? Você vai deixar desse jeito, que é o charme do porta-lápis. Tá vendo? Está pronto o nosso tênis. Esse vai ser o seu porta-lápis muito fashion, pra você decorar o seu escritório, a sua mesinha de estudo, enfim. Eu resolvi colocar um enfeitinho na parte da frente, pra esconder aquela emenda, tá bom? Aí, também é opcional, fica ao seu critério. Eu achei que ficou muito gracinha. Espero que você tenha gostado. Tchau! Então, você achou fácil de fazer? Muito fácil. Não tem como você não fazer essa lindeza aqui. Fazer muitos e vender. E também pra você decorar a sua casa, pra você fazer com seus filhos e tudo mais. Com seus amigos, tá bom? Mas não deixe de fazer. É bem facinho. É só você seguir o vídeo, que vai... Tá tudo beleza, ok? Agora, o recadinho que eu prometi lá no começo do vídeo, pra você que tem dificuldade de vender o seu artesanato, que tá tudo essas belezinhas encalhadas aí, acabaram os seus problemas. Por quê? Eu vou te indicar um treinamento 100% garantido. Além do mais, ele te dá 7 dias de garantia. Se você não gostar do curso, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Isso é muito importante. Além de tudo isso, você ainda vai ter 5 bônus. Muito bem. 5 bônus, 5 cursos extras dentro desse treinamento. Você não pode perder. Ele é excelente. Tem técnicas, estratégias infalíveis de você aprender a vender o seu artesanato pelo Facebook. Esse curso chama-se Facebook para artesanato. Ele é especialista pra você aí que tem dificuldade de vender o seu artesanato, como eu tinha antigamente. E descobrir essa maravilha. E hoje eu tenho um sucesso tremendo com as minhas vendas. Eu faço as minhas divulgações pelo Facebook. E eu vendo muito, muito mesmo. Por quê? Eu aprendi as estratégias certas, as técnicas certas de como fazer isso. Por quê? Nós aprendemos muito pelo Facebook, muito pelo YouTube, coisas básicas. Mas nesse treinamento, não. Você vai aprender tudo o caminho das pernas. Então, minha amiga, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, entra. Pode entrar sossegada porque não tem problema algum. É 100% garantido, tá bom? Muito seguro. E você vai tirar todas as suas dúvidas. Tem vídeos de explicações. Tem depoimentos de artesans que fizeram treinamento. E estão ganhando dinheiro. Estão vendendo. Então, não deixa de ver sem compromisso, ok? Depois você me conta. Deixe seus comentários aqui. Para me saber qual foi a sua experiência nesse treinamento. Beleza? Combinado? Então, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!